Hoje é dia de Universal A gente acabou de chegar Eu tenho que comprar agora o ingresso Pra gente conseguir entrar É isso ai Tá cheia de excursão, né? Pra ajudar ainda Tudo bem, vai dar até o cerco só A bola tá ali Tem excursão cantando Por que que a Universal não pode pedir Pra eles ficarem quietos, hein? Na Disney a gente pode Mas enfim, vamos lá Chegamos Estamos indo agora Ah, é o lugar que a gente tomou café a última vez Fechou Enfim, estamos indo agora Para a nova atração Do Jimmy Fellow Que a gente não foi Mas estamos indo pra lá E é isso O parque tá um inferno Não sei o porquê Mas tá, não é nem final de semana pra estar cheio Mas tudo bem É isso ai, Pedro? Pedro? Oi Estamos indo Para o Jimmy Fellow Chegamos no Jimmy Fellow Não vim nesse brinquedo ainda Estou muito curioso Carlinho Carlinho Olha aí, muito bonito Segunda atração do dia Velociriosos Tem uns carros aqui Bom, esse é o momento que eu me decepciono Com Velociriosos Foi ridículo Tipo Dura 4 minutos, 5 minutos No máximo E é muito sem graça Não gostei Não voltaria Agora o Jimmy Fellow O que você acha? Dessas duas novas que a gente não tinha ido O Jimmy Fellow ganhou tipo De 10 a 0 O Jimmy Fellow dá pra você ver várias vezes Que sempre vai ter graça É Agora esse, sei lá Eu achei Você não consegue ver direito Se você está na posição que eu estava Eu não vi nada É só uma cabeça Você tem que ir tipo Na primeira fileira E no canto E no canto Só que aí você não vê o outro canto Nossa, muito ruim Não gostei Enfim Agora vamos no Transformers Viemos na ride do Harry Potter agora Hum Que esse gostei maravilhoso Agora se um humano Se entrar nessa sala Quem sabe quais eventos Poder ocorrer? Eles poderiam crescer 50 feet tall Ou 3 extra arms Ou um olho O que o seu nariz deveria ser O que é doloroso Ei Nerd and Imer Não tem um tubo de test Sim, eu realmente Mas você me desistiu Para o tubo de test Eu estou usando Rainwater E minhas Para sair É um pedaço O cabelo de dragão Aqui está o cabelo do dragão Ali tem a cabelo do dragão O cabelo de dragão Eu vou ficar escolhendo Para tirar foto Eu quero tentar tirar uma foto aqui no meio Você vai conseguir Eu não sei Cheguei No locker? Por que não? A gente não precisa guardar? Claro que precisa Eu não preciso Estamos no outro parque, no castelo. Vamos guardar as malas agora para ir no brinquedo. O hotel está bem bonito, só que está frio. Ele é a vila. Essa é a conclusão. Eu consigo guardar o posto na armarente. É o hambúrguer. Pessoas, se você está esperando nossos números de baile, vá para o seu lado. Vamos comprar um algodão doce enorme. Eu adoro esse algodão doce. Toda vez que vim aqui eu compro, porque ele é maravilhoso. E agora vamos em uma atração do Gato e do Chapéu. Última atração do dia, Minions. Espero que está fechado já. A gente entrou antes dele fechar para não pegar fila. Muito genial a nossa ideia. Eu adoro aquele desenho. Toda vez que eu estou desenho aqui. E isso vai dar o alcance agora. Vamos comer docinhos. Olha que eu estou tirando foto. Eu diria que está tirando foto. Eu já tirei primeiro. Docinhos. Começando mais um vlog. Hoje nós vamos para Hollywood. Eu vou trabalhar lá. E meu irmão vai de gaste. Está aqui. Estamos comendo o Vitru Donuts. Aquela da Universal. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos em Toy Story Land. A fila está a 110 minutos. A mulher está segurando uma placa. 110 minutos de fila, mas tudo bem. E olha o que acabou de aparecer na minha frente. Eu estava gravando e virei a câmera para mostrar. Oi, Jessi. Bom, enfim, estamos na fila. É isso aí, vamos esperar agora. Eu estou muito feliz que eu comprei o boneco. Falta pouco, só falta um soquinho. Chegamos. Depois de uma hora em frente de fila. Vamos lá. 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 Gente, vim aqui na Área dos Incríveis comprar o Num Num Cookies, ele já vendia na Califórnia e aí tipo, todo mundo falava desse cookie e aí eu vim para a Orlândia e fiquei muito feliz, eu tenho o Num Num Cookies, e agora eu vou comer depois de falar se é bom, enquanto isso vamos para o Star Wars. E aí a gente sai do trabalho, corre para o Springs, só põe o moletom do Mickey, porque o estante é costume ainda, para comprar aquilo ali, vou mostrar. Para comprar esse aqui é o Fuku Plus hoje, de edição limitada, e aí você vem aqui para o Springs comprar, é a Alice da Xica, da Anos. Comprei, muito feliz, eu estou, eu e a minha Alice aqui, e agora estou indo até a loja da Disney, para terminar de comprar as lembrancinhas. E é isso, depois para casa dormir, porque está muito frio, tipo, a sensação térmica está de 6 graus, eu acho. Eu estou com esse casaco da costume, que é muito pesado, com um moletom, com um casaco da costume, com uma camisa da costume, e por baixo, eu tenho uma segunda pele. Então, tipo, está muito frio, é isso, vamos lá agora. Está muito bem, está muito bem. Então, tipo, está muito frio, é isso, vamos lá. Compras finalizadas. Agora, estou indo para o ponto, para as minhas sacolinhas. E é isso, vou para o ponto do ônibus, para o hotel, e vou dormir. E aí 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 E aí